porra ela pegou dois a curva curva ai tu que sabe agora tu que ta acertou já mentira genesis ae bota ai para fazer a foto elison genesis ela vindo ai pinwheel ah moleque cada um com a sua ahahaha ahahahahah ahahahahah oh o metal, ele ouvindo o metal ai ahahahahah opa calma neim calma neim vou segurar ela aqui vou fazer umas fotos maneiras pega a ligar E aí ela estoura, não tem nem como devolver, a pescaria sem devolução.